O Gine Descomplica dessa semana vai falar de duas condições que incomodam muito as mulheres, a vulvodinha e o vaginismo. Bem-vindos a mais um episódio. Vaginismo e vulvodinha, embora possam ter alguns sintomas semelhantes, são doenças diferentes, mas que são alterações do trato genital inferior, da vagina, que podem afetar muito a relação sexual e a saúde sexual das mulheres. Vamos descomplicar, que não tem nada de complicado nisso. Nós, ginecologistas, muitas vezes nos deparamos com mulheres que têm um grande trauma ou um grande problema na hora de fazer o exame especular, o exame físico ginecológico, de examinar a parte da vagina, principalmente, que a gente precisa colocar o espéculo para olhar lá dentro e olhar o colo do útero. E muitas mulheres, às vezes, têm um trauma mesmo relacionado a alguma atividade sexual que foi traumatizante, gerou alguma mágoa, algum ressentimento e algum medo. Mas muitas mulheres têm o vaginismo, que é uma doença que há a contração involuntária dos músculos ali daquela região. O vaginismo, embora muitas mulheres não prestem atenção, é uma doença muito prevalente na população feminina que acaba atrapalhando a relação sexual, porque essa contração, da mesma maneira que não permite que entre o espéculo para a gente fazer o exame ginecológico, muitas vezes não permite a entrada do pênis numa relação sexual ou de um acessório sexual, ou mesmo a manipulação ali da vagina. Então, a mulher, muitas vezes, não consegue fazer uma higiene adequada, não consegue se masturbar, não consegue depilar, muitas vezes, entre tantas outras coisas. Já a vulvodinha, que é essa outra condição que a gente vai falar hoje, é a dor na vulva e na vagina, mas principalmente na região da vulva e no entróito vaginal, na entrada ali da vagina. É diferente do vaginismo. O vaginismo é a contração, e essa contração pode gerar dor, porque conforme contrai o músculo e alguma coisa está tentando penetrar ali naquela região, isso causa dor. Mas a vulvodinha é uma alteração que é mais a nível nervoso, a nível de nervo, em que há muita dor ali naquela região. O tratamento para essas duas condições é totalmente diferente, mas nesse sentido, tanto no vaginismo quanto na vulvodinha, a gente tem um grande aliado, que é a fisioterapia. Além disso, além da fisioterapia, outro grande aliado é o autoconhecimento. É importante que você perceba essa diferença, essas nuances, se você se identificou com algum desses sintomas. Tanto o vaginismo quanto o vulvodinha tem tratamento, e tem tratamento bem sucedido. As mulheres conseguem ter a sua vida sexual reestabelecida, o seu autoconhecimento, até mesmo a parte da manipulação, da higiene, tudo isso volta ao normal com o tratamento. Mas é importante que você procure ajuda para entender o que a gente tem que fazer. Então, se você tem algum desses sintomas, fica atenta e procura um médico ginecologista para te ajudar. Não tenha vergonha, vaginismo e vulvodinha é muito frequente, e a gente está aqui para esclarecer suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo para descomplicar e desmistificar esse tema, que apesar de muito prevalente, quase ninguém fala. Transcrição e Legendas Pedro Negri